Ah, 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 que, que Vocês vão ver como a gente brinca agora Vamos fazer uma jam session pra vocês E veja como bate o coração do meu coração E bate realmente se envolvendo Vou vir aqui mais divertido de mim Se no coração uma vida diferente faz você cobrar Eu vou me mostrar que meu coração de Deus tem Não pode variar e juntos nós iremos tentar Me escurizar o que vem no coração Não pode variar e juntos nós iremos Não pode variar e juntos nós iremos Felipe, ah, Silveira Uma marca mais sim, mulher Tem que tocar mais no piano, vê o cabotão Tem que tocar mais no piano, vê o caboto Vamos lá, vamos lá Obrigado. Vai, Marquinhos Teixeira. Obrigado. 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 Marina, amiga. Obrigado. Beijo no seu coração. Você foi com a gentileza comigo. Desde a hora que eu cheguei aqui. Nesse lugar gostoso que eu adoro. Quando eu estive aqui da outra vez. Continua no swing, tá bom? Ai, meu Deus. Eu me lembro de quando eu dançava com os pais. Era tão bom. Muito. Era um chique, chique, eco e eco. Da melhor qualidade. A primeira vez que eu vim aqui. Eu vim com Zé Luiz Marciotti. Eu e ele. Só que o violão dele. Inguiçou. Inguiçou. Morreu. O instrumento morreu. Ficou morto. Trinta minutos. Aí eu falei bobagem. Trinta minutos. Falei bobagem. Botei caça. Botei viada. Falei os colapões de guerra. Porque tinha que preencher o tempo. E pra mim não é muito difícil. Porque. Nasci aquariana. No dia 26 de janeiro. Sou aquário. Um ascendente. Em gêmeos. E a minha lua é libra. Quer dizer. Eu tenho três planetas. Um ar. Boto o cabo de vassoura. E me convido. Eu saio voando. O maior prazer. Como se nada estivesse acontecendo. É fácil. E falar então. É comigo mesmo. E o violão vem guiçar. Eu falei. É. É comigo mesmo. Eu tenho que salvar o chão. Então vamos mesmo. Comecei a conversar com as pessoas. Da vida. Das experiências. Das viagens. Das andanças. Deixando por lá. Rezando por lá. No fundo do coração. Pra que o instrumento do Zé. Se recuperasse. Fala meu amado. Mas o nome. Que me botou esse som. Tão maravilhoso. Vem aqui. Quero ver você de aumento. É um beijo. Aplausos. 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 Obrigado.